O Senhor disse, e hoje o Senhor diz, eu vi, eu vi a aflição do meu povo, do meu povo que está no Egito. Repita comigo essa frase, mas ao invés de Egito, fala o nome da sua cidade. Eu vi a aflição do meu povo, que está em São João Batista. Eu vi a aflição da sua família, que está em São João Batista. Eu ouvi os seus clamores, por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu conheço os seus sofrimentos. Eu conheço os seus sofrimentos. E talvez você pergunte, igual Moisés, quem sou eu, para ir ter com o faraó? E tirar do Egito os israelitas. Ô Senhor, eu sou tão fraco. Eu estou nesse vício do cigarro, faz 20, 30, 40 anos, Senhor. Eu estou nesse vício de prostituição, já faz tantos anos, Senhor. Esse espírito de homossexualismo, quem sou eu, Senhor? Eu não consigo, não. E o Senhor olha para Moisés, para mim e para você, versículo 12, e diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Repita isso, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu recebi Jesus Cristo. Vai ficando de pé e dizendo, eu recebi Jesus Cristo. Hoje, pela palavra proclamada, pela Eucaristia celebrada, eu recebi Jesus. Jesus está comigo. Eu vou sair do deserto. Eu vou subir as montanhas. Eu vou tirar as sandálias dos meus pés. Eu não vou me contentar mais com a sarça ardente da minha vida. Eu não quero mais viver nos meus pecados. Eu hoje quero começar o primeiro dia do resto da minha vida. Eu quero tomar posse da graça de Deus. Eu hoje quero assumir esse compromisso em Deus. Eu quero hoje começar essa vida nova. Eu quero jogar fora. Pensa o que você vai jogar fora, no dia de hoje. Ou escrevendo um papel. Ou vai ter a coragem de pegar do seu bolso, da sua bolsa, da barraca. Ou lá no seu carro. Amassar e jogar fora. Para que hoje à noite, o mesmo fogo de Deus que consumia essa sarça, vai sair do nosso meio. E um dos sacerdotes vai até essa montanha de pecado, de vício. E vai meter fogo. E vai jogar fogo. Como o fogo do Espírito Santo que quer queimar toda a podridão do seu coração e da sua vida. Mas para isso o Senhor lhe ordena. Nessa, no início dessa tarde. Sai além do deserto. Suba a montanha. Tire as sandálias dos teus pés. Tire isso que está calçando você. Tire essa falsa segurança. A falsa segurança desse falso amor. Se você sabe que esse emprego que você está nele. É um emprego pecaminoso. Se isso que você faz, você sabe que é do pecado. Você sabe que está ajudando a contaminar as pessoas. Hoje. Hoje é dia de você jogar fora esse emprego. Hoje é dia de você mergulhar na Santíssima Trindade. No amor infinito de Deus. Hoje é dia de você mergulhar na providência de Deus. E dizer, eu não posso mais. Eu não posso mais estar arriscando a minha alma nesse emprego. Eu não posso mais conviver com essa pessoa. Com esse chefe. Com essa secretária. Com esse profissional. Com esse colega. Porque essa pessoa está me levando para a perdição. Eu não posso mais. Eu quero a tua força Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu sou muito fraco Senhor. Como Moisés eu reconheço a minha gagueira espiritual. A minha fraqueza. Mas hoje eu quero sair. Eu quero ir além do deserto. Eu quero subir a montanha. Eu quero tirar essas sandálias. E Deus não disse para Moisés. Eu vou tirar as sandálias. Deus disse. Tire as sandálias. Assim Deus hoje diz para mim e para você. Tire essa sandálias. Jogue fora. Se você tem agora. Jogue fora agora. Jogue. Tire da sua bolsa. Tire do seu bolso. Esse maço de cigarro. E pisam. Pisam como Maria pisou a cabeça da serpente. Joga fora esse preservativo. Joga fora. Esse calendário. Joga fora esses remédios. Que você está usando. Até sem orientação médica. Só porque você quer evitar um problema. Só porque você quer evitar uma tristeza. Só porque você quer uma alegria falsa. Essa alegria falsa leva você para o inferno. Joga isso fora. Tenha coragem. É você que precisa tirar as sandálias. Deus não vem tirar as suas sandálias. Não adianta dizer. Senhor. Arranca o meu pecado. Ele não arranca. Porque Jesus Cristo já morreu na cruz pelo seu pecado. É você que vai ter que tomar essa decisão. Custe o que custar. É você que tem que jogar fora. É você que hoje tem que dizer. Não quero mais pecar. Por hoje não. Por hoje eu não quero mais pecar. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais me prostituir. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais fumar. Por hoje eu não vou mais beber. Por hoje eu proclamo. Jesus Cristo meu Senhor. Eu jogo fora. Eu tiro as sandálias. Vai pisando no seu pecado. E aí Obrigado.